Aqui pela banca direita, o Claudio Emiro Pinguiro está conosco aqui, lá vai tricolor, lá vem Eric, Eric vai pra dentro, vai metade aí Eric, ele bateu, que golaço! Rádio de pai pra filho. Rádio de pai. Não passe pro Eric, o Eric carregou, se aproximou da banca, não aceitou o corpo e de perna em esquerda deu um tapa na bola. A bola pro lado direito do Gonçote Lucas, pra estremecer o Boromir, pra levar o torcedor de tricolor ao delírio, São Paulo, São Paulo, São Paulo, 2 vitória a 0.